Tanta coisa que eu fico perdido. Olha aqui, recebo uma carta da Priscila Elizabeth Perotti Schmidt. Há poucas semanas tive conhecimento das atividades do seu instituto, ao qual já me associei. O Instituto Alarro Caralho não é meu. A senhora foi criada por um grupo de alunos do Paraná, e simplesmente colocaram o nome em mim o menar. Eu, evidentemente, dou ali algum palpite de vez em quando, dou alguma sugestão, mas não mando nada. Quem manda lá é a Luciana Mato, é uma pessoa que é da minha confiança. Entre as matérias oferecidas, encontra-se o curso de latim calcado nos ensinamentos do falecido professor Napoleão Mendes e Almeida, de quem foi aluna e cuja escola não existe mais. Sendo o fato ainda que o ensino do programa está asfixiado no Brasil, que o método do filólogo é insuperável, fácil a sugestão de criar tal curso fundado no mesmo método. Ainda a defesa imbatível da língua nacional feita pelo professor Mendes não encontrou seguidores, e poderia ser retomada por vossa senhora. Bom, seguinte, eu não sou professor de português, não sou uma pessoa qualificada a ensinar o idioma, mesmo porque eu aprendi a escrever por métodos desconhecidos. Eu vou confessar uma coisa para vocês, eu fui estudar gramática com 28 anos, e antes eu escrevia com correção, sem nunca ter estudado gramática, apenas, vamos dizer, por absorção dos grandes escritores. Veja, o Scott Fitzgerald, grande romancista americano, ele diz o seguinte, você não adquire um estilo se você não absorver, por ano, pelo menos seis autores de primeiro escalão. Então, ele diz que o estilo se forma por uma absorção inconsciente, quer dizer, você vai lendo, lendo, lendo aquilo, penetrando no universo imaginário linguístico desses autores, e você acaba escrevendo, de uma maneira que inconscientemente reflete o que você aprendeu com isso. Foi exatamente assim que eu aprendi, eu só fui refletir gramaticalmente sobre a língua depois dos 28 anos. E é claro que isso ajudou a aprimorar um outro detalhe. Mas eu não acredito que se aprenda a escrever mediante o estudo da gramática. A gramática é uma ciência que é uma reflexão sobre a linguagem, é uma ciência reflexiva, está certo? E ela é estritamente necessária, é claro, e ela deve ser usada, vamos dizer, como padrão de correção para você verificar uma coisa ou outra. Mas o verdadeiro ensino da escrita é através da leitura e imitação dos grandes autores, isso eu já tenho dito mil vezes. Um curso disso eu posso dar, agora um curso de gramática eu não posso dar, mesmo porque eu não lembro dos conceitos da gramática. Às vezes me perguntam o que é um termo qualquer da gramática, eu esqueci, está certo? Então, a língua que se usa na literatura, no jornalismo, etc., não é bem a língua dos gramáticos, está certo? É a mesma língua materialmente, mas formalmente, o escritor olha por um lado e o gramático olha por outro completamente diferente, e às vezes, vamos dizer, a escrupulosidade gramatical atrapalha você para escrever. Você tem que escrever com correção de uma maneira espontânea, porque você absorveu profundamente as estruturas da língua através da frequentação assídua dos grandes autores, não só da sua língua. Eu aprendi muita coisa de português lendo autores espanhóis, franceses, ingleses, etc., etc., etc. Por exemplo, as obras do Ortega e Gasset. Eu li o Ortega e Gasset inteirinho, os dois volumes, 800 páginas cada um, da Aliança Eleitoral. Li isso muito jovem. Eu considero o Ortega e Gasset o maior prosador da língua espanhola desde Cervantes. O que ele faz com o idioma espanhol é mágica, mágica, mágica. E você refletindo sobre o estilo de um grande autor, você começa, primeiro, a perceber as diferenças e semelhanças de personalidade entre você e ele. Então, você sabe o que você pode aproveitar das lições dele e o que não pode. Então, o Ortega e Gasset, por exemplo, era um homem muito elegante, era um homem de sociedade, etc., etc., andava sempre bem vestido, era um homem de família ilustre da Espanha. Eu não sou nada disso, eu sou um sujeito essencialmente brega. Então, eu falei, bom, algumas lições do Ortega eu posso aproveitar, outras eu não posso. mas eu posso aproveitar lições, por exemplo, do Louis Ferdinand Celini, que a cada três palavras não era palavrão, ou do Jean Genet. E aproveitei muito de muitos escritores, Jean Genet, Jorge Bananos, entre os autores espanhóis, Pio Barocca, que é uma maravilha de romancista. Então, esse negócio de absorver seis grandes escritores por ano, eu cumpri isso aí, acho que até mais. Acho que até mais. Geralmente, assim, levávamos três meses para absorver a obra completa de um cara. Depois, eu continuava o resto da vida pensando sobre aquilo. Então, se eu fosse dar um curso de língua, seria um curso de língua para a redação. E eu insistiria mais na absorção inconsciente pelo volume de leituras e intensidade do interesse. É isso que interessa. Você tem que mergulhar no mundo desse escritor com todo o seu coração. E durante três meses, você pensa e fala como aquele autor. Depois, você troca. Põe outro, 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 outro. Olha, um autor que aprende muito, muito, muito. Camilo Castelo Branco. Hoje em dia, as pessoas não conseguem nem ler no Brasil. Então, eu acho que alguém deveria dar um curso de português, sim, baseado no Napoleão, mas não eu. E não fazia isso. Eu acho que alguém vai ler no Brasil. alguém vai te dar um curso de português. Vamos lá. E aí, vai ver. Então,